Respeito flow, porra! Aí, ó! A primeiro tweet que eu fui foi Não deve proibir fogo de artifício no ano novo por causa dos cachorros. Foi isso a única coisa que eu disse. O que... Onde tá a insensatez disso, gente? Pelo amor de Deus, velho! Onde tá? Eu não consigo enxergar, eu não consigo. De verdade, vocês querem que o mundo inteiro pare de assistir, de gostar de fogo de artifício, de comprar fogo de artifício, de explodir fogo de artifício por causa da porcaria dos cachorros. Sofre no ano novo! É... Bom, eu não acho que tem proibir. Também não acho que tem proibir. Eu amo os cachorros, cara. E, ó! Existe aquele negocinho que você pode pôr na orelha do cachorro na hora do... Você pode trancar ele dentro do seu banheiro, colocar uma coberta, ficar junto com ele, cara. Que porra, que merda! Tem que fazer isso, né? Mundo cruel. E cachorro de rua, que não tem ninguém pra fazer isso por aí. Não, o cachorro de rua, ele tá de rua, ele passa fome, ele é atropelado, ele tá com verme, ele tá com doença, ele tem uma vida, uma estimativa de vida de três a poucos anos de idade. Você acha que ele tá cagando pra pôr do fogo de edifício, meu irmão? Tá de sacanagem comigo, meu irmão? Não! Não é assim, cara! Não é assim! Porra! Os jovens... Caralho! Tá, vamos... Vamos parar de soltar fogo de edifício, que aí todos os cachorros de rua vão criar superpoderes e sair voando por aí! Sério? E se quiser ter outras instâncias pra você ter uma certeza absoluta que aquele cara é, porra, tem, é ótimo, mas que ele seja julgado com o cara preso! Entendeu? E aí... Porque o cara não foi condenado duas vezes à toa, né, malandro? Onde foi, cara? Puta que porra! Tá de brincadeira? Tipo, pode ser que em 0,3% dos casos isso aconteça! Vai dizer que o Lula é inocente! Meu irmão! Meu irmão! Vai dizer que o tripleque não é do Lula! Se você acha que Lula não é corrupto e que essa corja do PT, PSDB, não ficaram usando o Estado e usando o poder deles em prol próprio, benefício próprio, meu irmão, ou você é burro ou você é cego! Tá ligado? Não tem! Não tem! Ah, mas e o Aécio? O Aécio também! O Aécio também! Tipo, não é como se... Não é tipo, de um lado tá Lula e do outro lado tá Aécio! É tudo a mesma merda! É tudo a mesma merda, meu irmão! Do lado tem Aécio, Lula, FHC... E do outro lado tem a gente! E do outro lado tem mais! Pessoas trabalham o dia inteiro, ganham e soam e pagam impostos e ajudam as pessoas próximas e tentam viver uma vida moral e ética o máximo possível sem incomodar ninguém! Será que a gente... Porque se você fala que alguém não pode falar que é racista, você tá literalmente acabando com a liberdade de expressão do cara! Porque você falou que é ok o cara ter um pensamento racista, mas não é ok ele falar que ele tem? Não é ok ele expressar esse pensamento! Por quê? Porque... Aí eu acho que... Aí essa é a questão, na real! Não é ok ele expressar esse pensamento? Eu enxergo que não! Na verdade, eu tô falando não só minha opinião pessoal... Eu acho isso um absurdo incrível! Como que a gente não pode deixar o cara expressar o que ele pensa? Porque essa expressão do que ele pensa, ela leva a cenários de violência! A gente tá vendo... Não necessariamente! Não necessariamente individualmente, mas coletivamente sim! Mas tudo bem! Mas aqui a gente não tá analisando o caso coletivamente! A gente tá analisando o caso individualmente! Mas como a gente fala de sociedade, a gente fala de uma sociedade coletiva! Pô, mas você tá falando que o cara que é racista não pode chegar e falar Puta, eu sou racista! Não! Ele pode falar... Ele pode afirmar o seguinte... Eu sou racista! Ele não pode chegar e afirmar... Olha, eu acho que preto é pior que branco... Eu acho que... Não pode? Não pode! Por que você é um discurso de ódio? Deixa ele falar, mano! Eu acho que é a liberdade do cara... E, mano... A partir do cara falar... Eu não gosto de preto! O que você acha que a sociedade vai fazer? Depende! Ah... Tipo... Não... É que, mano... É muito perigoso a gente pegar e falar... Mano, você... Fala pra mim o que você vai fazer... Quando você vê... Por exemplo, se aquele cara ali... Fala assim... Cara, não gosto de preto! Mano, tu é um otário! Um babaca! Tá ligado? Por que que tu não gosta de preto? Eu vou tentar entender... Tentar convencer ele que é uma... Vou tentar apontar as falhas lógicas no pensamento dele... E agora... Se ele nunca tem essa oportunidade... Como que eu vou ter a oportunidade de falar com o cara e convencer ele que ele tá errado? Não, você não precisa saber que ele é pra falar isso... Justamente por isso... Mas como que eu vou conversar com ele se eu não sei que ele é? Conversando com todos! Não! Não dá pra você... Às vezes você tem que conversar com o cara, mano! Sim, também! Não, do ponto de vista pessoal... Você tá realmente falando que existem coisas que a gente... Pensamentos que a gente deve, pela lei, proibir de qualquer ser humano de expressar em qualquer situação? De expressar, sim! A meu ver, sim! Puta mano! Isso pra mim é um resguardo da sociedade como um todo! Se você não... Se você permite... Isso aí é autoritarismo ao extremo! Isso aí é fascismo, na minha opinião! Tá, mas então você tá dizendo que... Se você enxerga isso como fascismo, é uma visão sua, você tá enxergando que todas as sociedades ocidentais, tirando os Estados Unidos, que é o único país que tem essa liberdade absoluta de expressão, seriam países fascistas. Não, eu tô dizendo que a liberdade de expressão dos Estados Unidos, até agora, de todos os países que têm leis nesse sentido, é a que é mais a certa. Eu não tô falando que os países são fascistas, necessariamente. Mas, ao mesmo tempo, eu tô falando que parte do conceito dele de liberdade de expressão tem traços fascistas, sim. Então, tudo bem você ter essa opinião, só que ela... Mundialmente, ela não é opinião predominante. Mundialmente, a escravidão era permitida durante um tempo. Sim. Sim, isso é bom? Não. Assim como não é bom você cercear o cara de falar o que ele pensa. Não, mas aí a gente tá partindo pra uma generalização que não faz sentido. Por quê? Assim, porque a gente tá falando de coisas completamente diferentes. Quando a gente tá falando... Não é liberdade? A liberdade de expressão, ela não tá sendo cerceada por uma vontade autoritária de ah, não, não quero que as pessoas pensem assim. Ela tá sendo cerceada pra defender outros direitos. Mas você tem direito a de não ser ofendido? Você tem o direito de não ter a violência contra você. Mas isso não é violência o cara falar que não gosta de você, não gosta da tua raça. Mas se torna. Se torna, mas aí a gente pune quando se tornar quem tornou, quem fez a violência. Ou se você, por exemplo, tem esse discurso de uma forma organizada pra propagar violência. Já isso tá previsto na lei. Aí você pune. Mas você não pune um cara só porque ele pensa e falou isso. É, a verdade a gente tá tentando chegar por outro aspecto. Eu vejo uma coisa antes. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente, em vez de definir os limites da liberdade de expressão, pra mim eu enxergo o conteúdo da liberdade de expressão. O que que é a liberdade de expressão? É você poder se expressar. Você ter a liberdade de expressar os seus pensamentos na medida de que eles são aceitos. Você concorda com eles? Não. Na medida do que é legítimo. Agora, você não tem o direito de ofender. Não? Você não tem o direito de ofender? Não nesse sentido. Se você ofender, você vai ter consequências. Tudo bem. Tem consequências. Se ofender a mulher de um cara, ele vai dar um soco na cara. Você tem consequências criminais. O Estado não vai chegar e colocar uma mordaça na sua boca e vai falar não, você não pode falar que você odeia preto. Você pode falar que você odeia preto. Se você quiser agora, aqui ao vivo, falar que odeia preto. Não é o seu caso. Mas se alguém estivesse aqui e quisesse falar isso, poderia. O que aconteceria? Ele tem uma consequência. Aí você acha que ele deveria ser preso? A consequência que a lei prevê pra isso, que é reclusão de 2 a 5 anos. Se ele falar pela primeira vez, como eu disse, o que vai acontecer? Ele não vai ser preso. Muito provavelmente. Se ele falar pela segunda, terceira, quarta e quinta vezes, provavelmente vai. Então, eu acho que realmente eu tenho uma discordância com a lei brasileira. Pode ser. E a europeia e de outros países. Com certeza. Eu tenho mesmo. Eu tenho mesmo. Eu acho que a lei americana é a que é certa. Tá ligado? Não é só porque tem muitos... Não é só porque o consenso é de um jeito que ele tá certo, tá ligado? Certo. Eu... Assim, a sua liberdade de pensar dessa maneira, né? Eu discordo frontalmente. Pra mim, a liberdade de expressão... Você acha que um cara que é racista e fala que é racista tem que ser preso? Eu acho que ele tem que ser responsabilizado. E depende... Não, você acha que ele tem que ser preso. Depende do tipo. Calma aí, cara. É o que você tá falando. Eu acho que ultimamente, se o cara repete várias vezes que ele fala que ele é racista, que é o que ele pensa, o que ele é, você acha que ele deveria ser preso. É o que você tá falando aqui, não é? Não. Ou eu tô colocando coisa na sua boca? Legal esse corte, né? Lembrando que soltamos até cinco cortes por dia. Dá uma olhadinha se você gosta desses dois que estão aparecendo aí na sua tela. Fora que você também pode entrar direto no nosso canal. Assim terá muitas outras opções. Tem também os cortes oficiais na descrição. Bom, é isso. Amanhã tem mais vídeo pra vocês. Ative as notificações pra receber. Sua inscrição também ajuda muito. Beijo! Beijo!